No dia 1 de maio de 2014 é lançada a Huntsman Weapon Case E dentro dessa caixa uma skin que estava chegando para fazer história no CSGO A M44 Hall Vocês sabem, é óbvio, a M44 Hall quando foi lançada Deve ser alterada logo em seguida Pois quem, na teoria, criou a primeira versão Não tinha 100% dos direitos autorais da ilustração da skin Isso deu uma treta A M44 Hall tornou-se um item em contrabando Não possível de ser dropado nem por contrato de troca E hoje uma Factor New Staff Track está avaliada em cerca de 16.500 dólares no mínimo A Hall é uma skin de sucesso Uma das minhas prediletas dentro do jogo E nesse vídeo eu estarei jogando Seria o primeiro brasileiro a jogar com todas as skins da Hall Collection Além da M44, AWP Hall, AK-47 Hall, Desert Eagle e até a P90 E eu garanto que a P90 ficou muito melhor do que algumas dessas armas que eu citei Será que em algum momento isso pode vir de forma oficial ao game? Mano, é possível Várias skins se repetem em diversas armas Então não dá pra desacreditar Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu quero mais continuar com a M47 É isso, dá isso Gameplayzinha jogando além da M44 Hall Com AWP Hall, AK, Desert Eagle e P90 Eu já disse, vamos pro vídeo CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Paulo, manga Fallen pra mim? Sim, sim, sim Calma aí, vamos ver quem tem o respawn melhor Você, eu banco pra você Pode tirar aqui o banco pro Paulo Ó O Banco Fallen é básico aqui, rapaziada É simples e sempre útil Ai, mano Que isso, Paulo? Que isso, mano? Eu não vou te ajudar não, se ferrou Tô nem aí, mano Tem aqui, guys Tem do bombe Oh, oh Flick, flick, Mabu Mano, foi ao mesmo tempo Que isso Quer bang lá, Paulo? Eu banco, eu banco, eu banco Pode ir, pode ir, vai Puxa com o Paulo lá Confio Cuidado que essa guy vai levantar fumaça Senão vai conseguir ver o oponente mesmo cego Os caras me deram um Caverna Caverna Aí, boa Boa, 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 PR Olha o outro aqui Eu falso, eu falso, eu falso Eu falso embaixo? Eu falso e tava embaixo Rapaziada A M4A4HAL Vou jogar agora com ela Mas essa já existe no jogo Então não é nenhuma grande novidade pra ninguém Tá ligado? O que eu quero mostrar é a ALP A P90 E, na minha opinião, a melhor de todas Da lá do TR, que é a K47 A K é a melhor, mano Fazer aquela que você conhece, Paulinho Mas ela é root aqui, então deixa quieto Banana Paula, eu vou bangar a perfeita pra você abrir Banguei uma Duas Nada, 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 nada Isso é uma piada bem gostosa Tem caverna Boa Comi, mano Peguei Ai, tá nice, cara Tá louco Esse é forte, tá? Você vai pegar o? Relaxa, pega não Pegou já Não vai pra cima não Vamos botar aqui Aqui ele não abre Se ele abrir aqui em mim Ele tá chitadinho É verdade Quer dizer, às vezes não Aí, ó Não abre, baby Não abre, baby E essa é a Alphal Que eu gostei muito Da parte que tem ali O símbolo da Hal Tá ligado? O dragão Mas, no geral, eu acho que ficou muito poluída A Woodfire, por exemplo É semelhante E muito mais bonita Mas aí é a minha opinião Né, que eu não tenho sui Então comente aí o que você pensa Dessa Alphazinha Cuidado aí, Paulinho Não tem nada banana não Banga fala, então Demorou Peraí É agachado? Isso Banguei Tem mais Tem mais um Tem mais um, baby Vantagem, rapaziada Só não Bangaram bem aqui, inclusive Bangue piscina, avisa Nossa, que louco Banga não Banga aqui atrás, ó Antena Pode ser também P90 Eu achei mais bonita que a Jiggle E a própria Alph Ah, mas é uma P90 Ok Mas esse aqui é mais bonita, tá ligado? Você vai falar que uma, sei lá P90 Zimov Não é mais bonita que uma caça firemex Sem preconceito pra P90, rapaziada Tá ligado? Sem preconceito aqui Mano, tem um menos 178 na caverna Um menos 178 Ferrou Ferrou pra mim A gente vai jogar umas Bangues lá na A Trazer eles pra B Não me diga Eles entenderam? Tampou Você é louco Vou guardar, guys Foi mal Senão ferrou pra nós, tá ligado? Acabou Tem Bangue Two Fallen Two Fallen One more Vai, sai, sai, sai Bangar uma aqui Tô com cinco de vida Meu Deus Tô cego Tá louco Tomei pré Ronda Pra quem puxar a faca, mano Meu Deus do céu É bicho Valeu, valeu Valeu Vai, relaxa Vamos ganhar esse round agora Armado E aqui a Alph Alphal, né, mano Bonita Não acho mais bonita que a Wildfire Pra ser bem sincero Acho que poderia ser melhor Mas é isso Acho que tá mal feita Acho que ela não tá tão legal, não Legal mesmo é a cara Legal mesmo é a cara Milhão, hein, Paulinho Jogou, baby Vai, vai Tá cravado? Tá cravado? Vou te baitar aqui, ó Vamos colocar aqui É aqui, tá? Tudo? Passou, passou, Rian Pô, sacanagem Acho que eu vou fazer uma bang pra te ajudar, tá ligado? Ah, o que que é ajudar um gamer, mano? Os dois tá aí? Aham Tomou Esquece, baby Vou comprar pen 90, mano Tô nem aí, velho Quer bang, pau? Quero, vai Quer big, pau? Do spread do... Little, pau Ok, one bang Two banks Vou smoke up isso aí, tá? Vou smoke up isso aí, tá? Boa, Paulo Mano, quer recuar não, baby? Cê tem granadas, cê tem granadas Vou pegar esse M4 aqui que é o maior que eu tô no meio Cê pra B, mano Pra A Cê tem, cê tem Safado, né, mano? Eu mato aí, ó Ai Cê é louco? Eu vou corral o original, velho Assim, fazer a bang perfeitinha agora, Rian Faz, 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 faz Pode rushar bem aqui Fazer a bang perfeitinha pra cê, pai Morri, morri Fui vários B Vários B Mais um, mais um Fica aí, Fica aí, Fica aí Fica aí Nossa, esse isque na M4 ficou bala, hein? Nunca existiu, né, Paulinho? Cê é louco, mano Paulo pediu bang Cê quer bang, né, Paulo? Boa, Perri Boa Boa, Paulinho Vou voltar pra B É sua Vou fazer uma bang fala Só pra te auxiliar aí Esquece, bebê Ó, vou comprar a AK aqui E, mano, na minha opinião É a top Essa aqui é a top Essa, essa é a top Não, de verdade Essa tá God Tá, tá bem feita Não, eu não colocaria eles Não colocaria nada Só, tá ligado? Nossa, pera que eu vou Cê é louco, mano Fiquei muito tempo com a AK Vai, botei lá você Cê é louco Cê é louco, Festy Que noção é essa? Tá na piscina Baleiro nele Pulante, pulante, pulante Nossa Jogou muito mames Cê é louco O cara é foda, patroa Puxou meio, puxou meio 3x Nossa, tá jogando muito Cê é louco E aí 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 Esquece Pnei muito Filha da mãe E aí E aí E aí É louco Shalbs Kaju começou a jogar muito do nada Vai tomar aqui a outra vai comer baleta Vem aí Errou Não, esse dinheiro não abre meio assim E aí transplantou o nosso Feito Ó Eu to com a Delor na porta Eu to com a Delor na porta Eu to com a Delor na porta Eu não sei nem onde eu to vei Eu não sei nem onde eu to Tá uma pancada aí mami já meio É o Felipon Tomei tomei Mano que round foi esse vei Que baguncha Relaxa do que a outra Mais um arco eu acho É do Rien É do Rien relaxa Tira a cara Paulinho Morri Morri Tava muito certo Esquece baby Mano vamos finalizar Vamos finalizar rapaziada Pelo amor Ganhar no rush tapeude Ganhar no rush tapeude Esquerda mano Esquerda mano Esquerda vei Esquerda vei Esquerda vei Esse cara não vai vei Você é louco vi mano Eu achei que era ele brincando É Eu achei que era ele brincando de preparação É Mais um arco Último arco e no xuxa Esquerda Esquerda 1998 Esquerda Meu Deus! Quem viu isso? Não, não, o cara é muito ruim, velho. Vai voltar ainda? Exato. Vai lá, vai lá, faz fake lá, confia. Esquece, rapaziada. Rapaziada, é isso, ó. Minha opinião, melhor de todas. Raul, segundo, P90. Terceiro, Jiggle. E a Alp, Alp. Primeira K, depois a P90, depois aí a Jiggle e por último a Alp. Não gostei. Alp, o desenho ali, ok, tá bem posicionado tudo, só que o em volta tá zoado. Não curti, mas é a minha opinião. Só lembrando, utilizem o cupom DOG para participar de sorteio dessas 5 facas Dopters. Uma Flip, uma Baioneta, uma M9, uma Caramity, uma Butterfly. Mais um item high tier que eu ainda vou revelar no mês. Então, só o cupom DOG. 40% de bônus. Prende o formulário, tá na descrição. Aproveita, se inscreva no canal e passe aqui por conta própria todos os dias, às 14h e 19h. Mas sempre que o YouTube ajuda aí, né, divulgando esses vídeos, então passe aí você por conta própria nesses dois horários. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Tamo próximo dia no Calacan Show 337. Falou! Tamo próximo dia no Calacan Show 337. 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 Tamo próximo dia no Calacan Show 337.